Joga! É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns segundos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só vida Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão Isso aí, ó E se você aceitar a morte um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola eu meter na canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Oh, paixão Isso aí, ó Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns segundos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Verdade Moça, eu já sei que o papo Agora é só vida Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão